Amiga, amiga ouvinte, que o exemplo de Maria nos ensine a estarmos atentos às necessidades de nossos irmãos e irmãs e sermos prontos na generosidade e no serviço. Ao se fazer serva do Senhor, Maria se fez também irmã e serva de todos nós. O Evangelho de hoje nos conta que Maria partiu pressurosa para uma cidade da região montanhosa de Judá, para a casa de sua prima Isabel, de quem soubera, pelo anjo, que estava esperando um filho. Entrou em casa e saudou Isabel. O que ela foi fazer lá? Prestar ajuda e solidariedade. Vejamos um pouco do texto de Lucas, capítulo 1, versículos 39 a 45. Uma cena familiar bonita. Na saudação de Isabel, vemos a antecipação da identificação de Jesus como Senhor. Título atribuído a Jesus ressuscitado. Também chama a atenção a inversão da tradição social feita por Maria. Quem é menor cumprimenta o maior e o servo vai até seu Senhor. Maria parece querer inverter essa convenção. São duas mães de idades diferentes que se encontram e se unem em uma única ação de graças pelas maravilhas realizadas por Deus. De seus lábios brotam verdadeiros hinos de louvor ao amor misericordioso do Pai, que veio para salvar o mundo. Para Maria, o motivo do encontro é o desejo de comunicar o grande acontecimento que ela conhece, auxiliar quem está em necessidade e reconhecer o sinal dado pelo Senhor através de Isabel, inserindo-se assim no grande plano de salvação de Deus Pai. Maria entende a vontade de Deus e age pressurosa e obediente. O documento A Alegria do Evangelho sintetiza algumas ideias. Maria reconhece os vestígios do Espírito Santo, tanto nos grandes acontecimentos quanto naqueles que parecem imperceptíveis. É a mulher orante e trabalhadora em Nazaré, mas é também a Nossa Senhora da Prontidão que sai às pressas para ajudar os outros. Maria nos ensina que quem segue a Deus e está cheio de seu Espírito, caminha de coração alegre e ânimo aberto. Bíblia, Deus com a gente. Produção de Paulinas Web Rádio. Texto de Irmã Solange Silva. Apresentação Frei Carlos Souza. Irmã Bárbara Santana. Você acabou de ouvir o programa Bíblia, Deus com a gente. Um oferecimento de Paulinas, a comunicação a serviço da vida. O Ministério Adoração e Vida, com a participação especial de Fátima Souza, apresenta um novo single que vai iluminar a sua vida. Ouça A Noite Bela nas plataformas digitais. Um lançamento Paulinas Comepe. O Ministério Adoração e Vida, com a gente.